Oi, conhecia o Brasil, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Cá estamos nós para mais um episódio do meu diário aberto. E hoje eu queria trazer uma história que eu não completei ou não contei com tantos detalhes. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas agora estou postando vlogs no canal. Vlogs mais compridos, estou voltando a postar com mais frequência no canal. Postando assim a cada 2, 3 dias, então tem sempre um videozinho novo lá. E o primeiro vlog que eu fiz, eu fui para o interior, só que a decisão de ir para o interior não foi um negócio muito fácil. Por quê? No dia que o boy chegou para mim e falou assim, vamos para Itatiba, que é onde a família dele estava passando o final de semana. Eu estava tão desanimada, tão sem vontade, tão frustrada, ansiosa, sabe? Que aí quando ele me perguntou, vamos para Itatiba? Hum, não sei se vou não. Eu cheguei, não tem nenhum ano aqui no Brasil. Acabei de conhecer a família do boy. Não tenho tanta intimidade, não tenho histórias com a família do boy, sabe? Eu não tenho, como é que eu posso dizer, proximidade. Não tenho proximidade com a família do boy. Então, tem momentos em que eu me sinto sem graça com algumas piadas, eu não tenho o mesmo humor que eles. Então, assim, quando está todo mundo junto, tem uns momentos que eu me sinto meio fantasma, que eu me sinto ali só, só ali, sabe? Tipo, eu não estou fazendo diferença no ambiente. E aí, esses momentos, assim, são um pouco desconfortáveis e no estado em que eu estava ansiosa, frustrada e desanimada, não ia cair muito bem presenciar esses momentos ou sentir mais desconforto do que eu já estava sentindo. Então, eu falei, cara, não sei se eu vou, porque, tipo, eu quero conhecer mais a família do boy, quero ter momentos, quero aproveitar com ele, enfim, curtir com ele e a família dele, porque não faz sentido. Um relacionamento deve ser horrível, né? Você não gostar da família da pessoa, não querer estar perto, assim, e não é o nosso caso. Eu gosto da família deles, eles me acolheram bastante quando cheguei aqui no Brasil. É chato nunca sair com a família do boy ou nunca ir para o interior, sabe? Eu não quero ser essa pessoa que fala não sempre que vai passear em família. Só que, tem horas, quando eu estou ansiosa e surge um convite que possivelmente haverá algum momento ou outro que talvez eu sinta um desconforto, aí minha ansiedade ataca e fala, não vá, não viva esse momento, não sinta esse desconforto, não vá. Então, assim, esses convites de vamos para tal lugar, vamos fazer algo diferente, vamos, não só com a família do boy, né? Tem horas em que, tipo, sei lá, é um rolê tão aleatório, um rolê tão diferente com mais pessoas do que eu estou acostumada ou com pessoas que eu não conheço, que me bate ansiedade. E aí, eu tenho esse bloqueio de começar a pensar em vários momentos em que eu possa me sentir desconfortável, que eu possa ficar mal de alguma forma, que aí eu simplesmente decido não ir para não viver aquele momento. Mesmo querendo vivê-lo, é uma luta, sabe? É uma luta mental de mim comigo mesma, é horrível. E nisso de querendo ir, mas também não querendo ir, eu estava, assim, ficando com mais ansiedade, eu estava ficando mais mal, porque eu tinha que decidir se eu ia ou não, sabe? Tipo, cara, vamos ou não vamos? E eu também me sinto desconfortável, porque já teve momentos, por exemplo, no ano novo, em que a galera, a galera, eu digo assim, a família do boy foi passar no interior. E eu, que nunca tinha passado o final de ano sem a minha família, Natal, Ano Novo, tipo, nunca aconteceu de eu não estar com a minha família. Foi a primeira virada do ano em que eu passei longe, né? Estou no Brasil agora, então, tipo, não tinha como estar com a minha família, não tinha de nenhuma forma passar com pessoas que eu conheço, porque também não tenho muitos amigos aqui no Brasil, só tenho meio que o boy e a família do boy. Chegamos em agosto, agosto pra dezembro, não tem tanto tempo assim, então eu estava mais sem graça, mais tímida diante da família dele, mas, assim, me sentindo solitária no meio de várias pessoas, sabe? Porque eu falei, cara, será que tem como a gente passar o ano novo, assim, mais, num ambiente mais acolhedor, num ambiente mais caseiro, num ambiente mais fechadinho? Porque eu não estou no pique, eu não estou no mood pra passar o ano novo na Avenida Paulista, por exemplo, passar com um monte de gente e celebrar, e abrir champanhe, todo mundo feliz, todo mundo vestido de branco, todo mundo, é, feliz ano novo, não estava nesse mood, e eu com certeza ficaria muito ansiosa se tivesse escolhido passar dessa forma, sabe? Eu acho que como o primeiro final de ano no Brasil, algo que, tipo, nunca vinha, apenas com 4 anos de idade, 6 anos de idade, eu estava aqui no Brasil, mas de resto, o Brasil é um país novo pra mim, então, tipo assim, esse primeiro final de ano que eu passei, seria bom que eu tivesse passado num ambiente que me agradasse, sabe? Que fosse mais confortável pra mim. Então, o boy abriu mão de passar o final do ano com a família, ou com os amigos, da forma como ele gostaria de passar, porque, querendo ou não, também era o primeiro final de ano de volta ao Brasil, né? Ele tinha ficado alguns anos no Japão e voltamos ano passado nós dois, então, era o primeiro final de ano de novo aqui no Brasil, então, ele queria passar com pessoas que ele gostasse, com várias pessoas, enfim. Queria passar de uma forma diferente de mim. E ele abriu mão disso em prol do meu conforto, do meu bem-estar. E teve, assim, outros rolês, não muitos, tá? Tipo, um ou dois, que ele deixou de ir pra ficar comigo, pra eu não ficar mal, pra... Enfim, ele pensou muito no meu bem-estar. E aí, eu fiquei pensando, cara, não é justo que em rolês que ele quer ir, ele não vá por minha causa. E em rolês que ele quer ir, eu simplesmente não vá, tipo, não faça nenhum sacrifício pra ficar com o boy ou ir pra um rolê que ele também queira ir. Tipo, não tem um equilíbrio, sabe? E isso tava martelando na minha cabeça, tipo, meu, eu quero ir pro interior, mas eu também não quero ir pro interior. E é difícil achar um equilíbrio nisso, porque você também não pode pensar unicamente na pessoa, só pra agradar a pessoa, mas também você não pode pensar unicamente em você, porque é um pouco de egoísmo, sabe? Dentro da relação, enfim. Muitas coisas surgiram na minha cabeça pra eu decidir, cara, vou ou não vou pro interior, vou ou não vou passar o final de semana com a família do boy. E nisso, tipo, eu comecei a chorar, comecei a me sentir muito pressionada, não que o boy estivesse me pressionando, porque em nenhum momento ele faz isso, ele fala alguma coisa que acaba me pressionando, tipo, eu não sinto pressão nenhuma dele sobre mim, eu sinto pressão de mim sobre mim mesma. Meu, decide logo, vai ou não vai, vai ou não vai. Sabe? Que eu comecei a chorar, comecei a ter um momento, assim, de crise, de ansiedade, de choro ao mesmo tempo, e eu comecei a lembrar de pesadelos que eu tinha quando eu era criança. E é engraçado, tipo, gente, guarda essa informação do pesadelo. Quando eu era criança, tinha um filme que eu gostava muito, que era o Gasparzinho, na época que a Hiller Duff ainda era criança, tipo, muitos anos atrás. E nesse filme, numa das cenas do filme, tem uma hora em que a lareira da casa do filme vira um, tipo, um buraco negro, assim, sabe? X, que quando você entra naquele buraco, você morre. E o desenho desse buraco não era preto. Ele era laranja, era, tipo, uma espiral, sabe? Sugando, como se fosse um furacão, assim, sabe? Só que dentro da lareira, é... Enfim, nesse pesadelo, eu me sentia, dentro dessa espiral, muito, assim, pequena, pressionada dentro de um... Sabe? Como se tivesse diminuindo, 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 me apertando, me sentindo menor, menor, menor. E esse era o meu pesadelo. Quando eu era criança, eu lembrei desse pesadelo nesse momento em que eu precisava tomar uma decisão. Vamos ou não vamos para o interior? Porque eu tava tão pressionada que me... Apareceu esse pesadelo na minha cabeça. E aí, beleza. Ficou decidido que não iríamos para o interior. O boy falou, cara, então, não vamos. Vamos ficar em casa. Vai, você não tá bem. E eu não quero que você fique sozinha, estando mal. Não quero que você passe o final de semana mal, comigo longe. Enfim, tipo, decidimos não ir. Aí, beleza. Tô aqui, no meu computadorzinho aqui, vivendo a minha vida, fazendo minhas coisinhas. O boy deitado na rede, descansando, tal. Do dia que ele tinha voltado do trabalho. E aí, ele chega e fala pra mim, cara, eu acho que eu vou. Um pouco antes dele falar, cara, eu acho que eu vou. Eu ainda estava martelando na minha cabeça se era uma boa, a gente ou não, se eu tava sendo justa, sabe? Essa, o Paranauê, de estar sendo justa ou não com o boy, começou a vir na minha cabeça, assim. Tava mais tranquilo do que antes, mas eu ainda fiquei com aquilo na cabeça, tipo, poxa, ele tá abrindo mão de um momento com a família pra ficar comigo, sabe? Seria bom se eu fizesse um sacrifício, assim, também, de tentar ir, mesmo não me sentindo tão bem. Porque pode haver uma possibilidade de eu ficar de boa. E se a gente fosse, não me sentisse bem também, tinha a opção da gente não passar o dia inteiro com a família, a gente podia pegar o carro, andar por lá, e ficar um pouquinho sozinhos, e aproveitar também o interior a dois, sabe? Tipo, sair pra passear, faz tanto tempo que a gente não sai pra viajar, não faz uma world trip, porque o carro não é nosso, né? O carro é do pai dele, do meu sogro. Então, também era uma opção, caso eu não me sentisse à vontade, enfim. Quando ele falou pra mim, cara, eu acho que eu vou, na hora eu falei, eu acho que eu vou também. Não só por essa questão de fazer um sacrifício pra agradar o boy, etc e tal, mas, algumas semanas antes, tivemos um rolê de dois dias seguidos. Era um rolê, acho que foi na sexta-feira, não sei se foi na sexta-feira, foi no sábado, foi no sábado. Fomos na Avenida Paulista encontrar uma amiga no sábado à noite, ficamos lá bebendo no barzinho e tal, e essa amiga, tipo, era a segunda vez que eu vi ela na vida. Ela é super legal, muito gente boa. Carol, um beijo. e assim, a gente foi comigo com muita ansiedade, porque antes do rolê, o Léo e a Carol tinham marcado o rolê no mesmo dia que seria esse rolê, horas antes. E eu já não tava me sentindo bem naquele dia, exatamente como eu não estava me sentindo bem no dia que a gente foi pro interior. E aí, me bateu uma crise, assim, muito forte de ansiedade, eu não consegui fazer nada, eu só consegui deitar e chorar, 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 até o boy chegar. Demorou muito pra eu conseguir me comunicar, pra eu começar a me sentir mais à vontade, porque a partir do momento em que falaram assim pra mim, olha, a gente vai se encontrar até o horário. Do nada, bateu. Sabe? Bateu, eu travei, começou a bater ansiedade, eu deitei na cama, fiquei, não mexi no celular, não respondi mensagem de ninguém, fiquei na minha, no silêncio. E aí, só depois que o boy chegou, que ele tomou banho, a gente foi. Mas, esse momento de chegarem e falar pra mim, olha, vamos se encontrar até o horário, até a hora que a gente saiu de casa, deu, sei lá, umas duas horas, por aí. Não sei quanto tempo durou, mas essas horas foram as horas mais longas do meu dia em que eu tava com muita ansiedade, pensando, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou, será que eu não vou, sabe? É uma sensação tão ruim, tão ruim. E mesmo tendo essa sensação, sentindo tudo que eu precisava sentir, eu pensei, eu vou, mas, eu não quero pensar demais pra ir. Então, tipo assim, eu comecei a tomar banho, coloquei minha roupa em silêncio, assim, quieta, sem conversar com o boy, sem ter contato pelo olhar com o boy, tipo, eu não olhei, eu simplesmente me silenciei, silenciei o mundo ao meu redor e eu estava meio que automático, posso dizer, não sei, mas eu tava, assim, pela primeira vez na minha vida, eu acho que aconteceu isso, de eu tentar segurar na mão da minha ansiedade, tentar abraçar a minha ansiedade e falar, vamos. E aí eu fui. E é engraçado pensar que eu fiquei em total silêncio desde a hora que decidiram qual horário seria que a gente se encontraria até a hora que eu entrei no carro e que a gente já tava chegando lá, eu comecei a conversar um pouquinho, trocar algumas palavras e ele nem tinha entendido se eu iria realmente no rolê ou não até me ver de roupa, me ver pegando as coisas, tipo assim, bolsa, celular, porque ele não tinha entendido se eu tinha decidido ir ou não, porque ele chegou em casa, ele estava em silêncio, não dava pra entender se eu tinha decidido ir ou não. E mesmo com a minha ansiedade, mesmo em silêncio, até a hora que eu cheguei lá no lugar, eu consegui conversar com ela, eu comecei a me sentir bem no rolê, a gente conversando de boa, sabe, super tranquilo, tava só nós três, estávamos num bar que não é um ambiente mais comum, mais confortável pra mim, mas eu tava lá de boa, em frente ao Masp, lá num barzinho que tem, muito gostoso, uma barulheira, porque, né, sábado à noite, Avenida Paulista, cheio e tal, e mesmo assim eu estava lá conversando, eu fiquei me sentindo bem até o final do rolê, foi muito bom, eu não teria vivido essa experiência, esse rolê, essa conversa com essa amiga se eu não tivesse ido, se eu tivesse ficado em casa com ansiedade, deitada na cama, chorando, esperando o boy chegar pra ficar comigo, entende? Porque geralmente é isso que acontece, quando eu travo, fico ansiosa, e não saio de casa, fico na cama chorando horrores, nem sempre o boy fica comigo, porque ele não pode se prender a mim e nunca mais sair e ficar comigo o tempo todo, sabe? Dessa vez eu decidi ir, e acabou sendo um rolê muito bom, e aí no dia seguinte, que era um rolê assim, mas, como eu posso dizer, não é alto nível, mas pra mim era alto nível porque no dia anterior eu tinha saído com uma pessoa só, e aí no dia seguinte eu ia sair com um grupo de pessoas, então pra mim deu uma aumentada assim no nível do jogo, entendeu? E pasmem, esse rolê foi com todas as pessoas que eu nunca tinha visto na vida, eu sabia que eram amigos do boy, e eu tava conhecendo naquele dia, então tipo, foi um rolê assim, de muita timidez da minha parte, eu não consegui conversar com todo mundo, eu não consegui conversar sobre mim mesmo, porque a galera toda tava se conhecendo ali no dia, todo mundo conversando sobre si, falando sobre trabalho, falando sobre roda, falando várias coisas, tipo, se apresentando, se conhecendo, tudo, e aí eu não consegui conversar, não consegui falar sobre mim, não consegui, sabe, eu fui a mais quieta do rolê, chegou uma hora que a galera foi jogar sinuca, eu não joguei sinuca, porque eu estava assim, muito, não é recatada que fala, mas eu tava muito quieta, eu tava muito tímida, eu tava muito travada por causa da minha ansiedade, por causa da minha timidez, enfim, eu tava travada, mas foi uma conquista, porque eu fui no rolê, não me senti em nenhum momento, sabe, com crise de ansiedade, tipo, ai, preciso sair daquele lugar, não tô me sentindo bem, preciso sair daqui, não houve esse momento, como eu sempre espero que haverá nos rolês, que eu tenho medo de ir, que eu fico ansiosa e tal, não houve esse momento, e também acabou sendo um rolê gostoso, assim, apesar dos apesares, né, nunca é perfeito, óbvio que nunca vai ser perfeito, ainda mais que eu não tenho o costume de sair com tanta gente, não vai ser como eu imagino, não vai ser como eu espero, o meu comportamento não vai ser tão solto quanto eu gostaria, e tá tudo certo, ok, beleza, normal, no geral, declaramos que o rolê foi muito bom, e é engraçado, porque foi um rolê um seguido do outro, né, um foi no sábado, à noite, outro foi no domingo à noite, coisa que jamais aconteceria com o Jéssica Hirata, eu sou uma pessoa muito caseira, quando a gente marca um rolê com alguém, eu sou aquela pessoa que tipo, sábado eu vou sair, beleza, mas domingo eu quero ficar em casa pra descansar, porque segundo tem que trabalhar, entendeu, é um meio a meio, ele é meio termo, eu não sou a pessoa que sai dois dias seguidos pra beber com os amigos, não sou essa pessoa, gente, desculpa, moral dessa história aí, fui nos rolês, segurando na mão da minha ansiedade, falei, vamos, vamos, acabou sendo um rolê muito bom, e não foi o desastre que eu esperava que fosse, eu não me senti mal como eu esperava que eu fosse me sentir, sabe, a ansiedade, ela prega umas peças na nossa cabeça que faz a gente não viver momentos gostosos da vida, e aí voltando pra situação do interior, eu pensei, eu vou fazer igual eu fiz nesses dois rolês, eu vou pegar na mão da minha ansiedade e vou junto com ela, mesmo quieta, mesmo em silêncio dentro do carro, mesmo sem conversar com ninguém, sem socializar direito, porque no carro a gente não ia só nós dois, a gente ia eu, minha cunhada, o boy, e o sobrinho do boy, né, o filho da minha cunhada, e tipo assim, eu era a pessoa mais quieta do carro, eu não tava à vontade ali, sabe, no meio do caminho, eu não tava me sentindo à vontade, eu tava, sim, tô indo, quando eu chegar lá, eu socializo, eu converso, sabe, o processo de ir com ansiedade é um processo difícil, mas quando eu chego lá, eu começo a relaxar, sabe, não tem toda aquela tensão de, será que eu vou ter uma crise, entende, porque eu já tô lá, se eu tiver, eu vou ter, não tem escapatória, entendeu, mas enquanto eu tô no processo de ir, o processo de, não sei, talvez a possibilidade de querer voltar atrás, ainda eu sinto essa tensão, sabe, e aí quando eu tô lá, eu fico mais de boa, entre aspas, aí beleza, fomos para o interior, foi um dia muito bom, foi um final de semana tranquilo, apesar das minhas, várias imaginações, de vários momentos que eu tinha pregado na minha cabeça, tipo, ah, fulano vai falar tal coisa, ah, fulano vai fazer tal coisa, eu vou me sentir mal, eu vou me sentir constrangida, eu vou me sentir um fantasma, eu vou me sentir quieta demais, eu vou me sentir tímida demais, eu não vou socializar com a galera, enfim, gente, várias, várias paranoias na minha cabeça, de tipo, não vá, porque vai acontecer isso, entendeu, só que não aconteceu nada do que eu esperava que fosse acontecer, tudo bem que, certos momentos, a gente, eu acabei me sentindo um pouco assim, desconfortável, mas não que tomou conta do rolê, e por causa disso, foi um final de semana merda, sabe, tipo, não aconteceu, e acabou sendo um domingo muito bom, cara, eu não me arrependi, nem um pouco de ter ido, e aí eu contei isso na terapia, sobre todo esse processo, porque foi um processo, assim, importante de ser vivido, foi um processo, acho que de reflexão, né, que eu tive depois que, enfim, chorei, depois que eu lembrei do meu pesadelo, né, o momento em que eu estava decidindo, será que eu vou, será que eu não vou, teve um momento de reflexão, em relação aos outros dois rolês, que eu fui, mesmo com ansiedade, e acabou sendo rolês muito bons, e também teve esse, essa memória, né, de, do meu pesadelo, eu comentei com a minha terapeuta, e ela falou que, esse sonho é muito interessante, porque parando pra pensar, você não estava, dentro de um circo, você não estava correndo em circo, sabe, tipo, vivendo aquela, o mesmo momento, vivendo a mesma dor, a mesma frustração, vivendo, o mesmo sentimento, você estava dentro de uma espiral, onde, você, gira, mas você nunca está, no mesmo ponto, em que você, estava, no mesmo ponto de partida, é sempre uma, perspectiva diferente, que você tem, fiquei pensando, cara, faz sentido, né, porque, antes, eu era muito essa pessoa, que sentia a ansiedade, que, ficava bloqueada, por causa da minha ansiedade, e agora, quando a ansiedade vem, mesmo, quando, os, rolês, acontecem, eu estou tentando, ir nesses rolês, sabe, eu estou tentando fazer algo diferente, eu estou, mudando a minha perspectiva, mudando as minhas experiências, de vida, né, eu estou, dando as mãos, para a minha ansiedade, eu estou, abraçando ela, acolhendo ela, porque, eu não quero, ficar, dentro de casa, 100% do meu tempo, eu não quero ser, essa pessoa, que, tem medo da vida, e não só, em relação, a minha ansiedade, mas de modo geral, depois que eu vim, aqui para o Brasil, eu, fui trabalhar, num restaurante, do meu sogro, eu saí de lá, e agora, eu estou tentando, trabalhar, com fotografia, com edição de vídeo, com criação de vídeo, sabe, eu estou tentando, coisas diferentes, não estou tendo, a mesma perspectiva, das coisas, como eu tinha, antes, sabe, então, é uma, conquista, é uma conquista, é uma conquista, muito grande, graças a terapia, que me fez, ter uns olhos diferentes, aí, para isso, porque senão, eu ia estar sempre, assim, na mesma, eu acho que eu não teria, evoluído tanto, como pessoa, se eu não tivesse, começado, a terapia, terapia, fazendo milagres, na minha vida, ai, graças a Deus, enfim, gente, é isso, moral da história, abrace a sua ansiedade, porque só assim, ela não vai tomar, conta totalmente, do seu ser, sabe, é importante, a gente, sentir, tudo o que a gente, precisa sentir, porque não é, possível, nunca sentir, ansiedade, faz parte do sentimento, humano, faz parte do, da pessoa que somos, não tem como a gente, fugir dos nossos sentimentos, positivos ou negativos, a gente, sempre vai dar de cara, com eles, algum momento, da nossa vida, principalmente, os negativos, né, que a gente, tenta fugir, reprimir ali, né, dentro do coração, mais uma hora, tudo, vem à tona, não adianta a gente, se esconder, não adianta a gente, fugir, o importante é a gente, sentir aquilo, de uma forma, saudável, sabe, não, não se deixar, bloquear, por causa dos nossos sentimentos, e é isso que eu estou tentando fazer agora, estou tentando abraçar a minha ansiedade, e viver, como uma pessoa normal, tendo ansiedade, ou não, sabe, só assim, eu vou conseguir, ter um controle maior, sobre ela, e não ela, ter um controle sobre mim, é isso gente, eu queria compartilhar essa história, com vocês, eu sinto que é algo importante, que eu tinha que compartilhar, sabe, sobre a ansiedade, sobre como foi, esse, esse rolê, para o interior, eu não expliquei tanto, no vlog, porque ia ficar um vlog, só sobre isso, não é mesmo, é um assunto muito complexo, para explicar, em cinco minutinhos, de vlog, e tipo, não dá, eu precisava, vir aqui no diário aberto, para conversar com vocês, para compartilhar, esse pensamento, de abrace, a sua ansiedade, e é isso, espero que vocês tenham gostado, desse episódio, muito obrigada, para você que ouviu, até o final, e até o próximo, e até o próximo,